No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pela loja Vivian Festas de Caxias Lembrando que já tem tour pela Vivian Festas da Barra, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, tá? E também tem tour por vários outros lugares do Rio de Janeiro, vou deixar toda a playlist de tour aqui pra vocês conferirem Agora vamos fazer um tour por essa loja que é uma verdadeira tentação Vamos lá! E olha, aqui do lado, essa aqui é a parte do lado de fora, ai que barulho Aqui tem muita coisa de carnaval, olha, aqui é a entrada da galeria, olha, muita coisa Tá cheio de coisa de Páscoa, gente, olha só Aqui é o elevador da loja, são acho que três andares, se eu não me engano Muita coisa de Páscoa, olha os preços, esse aqui tá R$41,90 Esses potes de vidros, dá pra colocar marshmallows, várias coisas, olha Com preços e tamanhos Muita coisa de carnaval E é legal pra você que vai fazer uma festa fantasia, até mesmo festa havaiana esse ano Você já consegue comprar os acessórios agora, porque depois é muito difícil de você ver, olha Muita coisa de fantasia Olha, chapéu Tem essas cortinas aqui de fitas, olha, que eu fiz até decoração do Natal do Ano Novo Vocês me perguntaram muito, eu só não sei o preço que tá Mas ó Tem de várias cores E ó, tá com muita coisa de Páscoa mesmo, tem várias embalagens Aqui ó, essa parte aqui eu acho que tem várias promoções, olha o preço do Unicórnio Amofada, R$9,99 Tem azul, ó Olha o pequenininho Aqui tem vários ursos também Olha esse elefante, gente Eu só não sei o preço deles, porque cada um tá com um preço Que lindo Ó, tem flamingo E ó, aqui tem várias decorações montadas, ó Pra você se inspirar Olha essa do Rei V1 Aqui você pode pegar de inspiração, tem várias lembrancinhas Gente, olha o preço das letras R$2,99 Olha isso Olha as cores que tem Azul, amarelo, vermelho, rosa E branco Mas a branca está mais cara, ó E tem essa daqui, mas essa é mais cara R$14,90 Corrigindo, R$2,99 também é branca Só tá R$4,99 a vez de número, ó São essas Tem várias vendejas também Deixa eu mostrar o preço Essa daqui tá R$31,90 É menorzinha, mas ela é comprida Tá vendo? Aí essa daqui que é a maior parte do bolo Deixa eu ver como tá Não tem preço Essa daqui também não Ó, essa daqui, ó R$39,99 Ó, a boleira é bem grandona Tem de várias cores, gente Tá tudo nessa faixa, ó Esse aqui tá R$63,90 De várias cores e vários tamanhos E elas são super levinhas, ó Muito levinhas São R$26,99, ó E essa daqui R$16,90 Essa daqui é mais pesadinha Ó, R$29,90 ali Ó, tem várias embalagens pra colocar lembrancinha R$13,90 Paris E várias cores, vários tamanhos Ó, essas daqui tão R$10,90 R$10,90 aqui também, ó Tem até do girassol Essa daqui é pra chá de bebê R$10,90 A gente já tá no segundo andar Tem vários temas, vários painéis E já tão, ó, tipo machos Aí tem tudo deles aqui LOL Mundo Bita Ó Aí tem o painel Já tem todo o kit aqui que eles têm do Desse determinado personalizado, ó Tem até coisa do Harry Potter, gente Olha só Eu quase nunca acho desse tema Aí tem slime Vários temas Ó, bailarina Essa decoração de uma casa de papel Olha essa caixa surpresa Olha como é que fica Quanto tá? R$20,50 Tem muita coisa aqui, ó Bandeirinha R$12,50 Olha essa cola surpresa Tem que vir cheio de dinheiro dentro Várias máscaras Tem muita coisa aqui, ó Vem de doces Vários doces Pra você tá colocando dentro das suas lembrancinhas, ó A preço varia muito E tem uma variedade muito grande Ó Tem outro setor ali atrás Também tem doce Aqui é o segundo andar Aí a gente vai subir pro terceiro E ó Aqui no terceiro andar Tem essas coisas assim, ó Esses Tipo banquinhos Tem bastante fantasia Muita fantasia Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tem apoio louco Muita Tem apoio louco Muita 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 Essa daqui tá com isso Não tem preço Muita 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 Festa Sereia Com o Dudumar Ó Já vem as conchinhas, ó R$3,50 Pacote, ó Com várias Olha Essa daqui R$7,90 R$18,99 R$8,99 Olha os LEDs R$9,99 R$7,99 Olha 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 que lindo R$7,99 R$7,99 Exploração. Ó. Isso aqui. Isso aí é aquele varal, né? Também tem vários ali. Quatro. R$7,99. Vai descer na escada. Aí também tem várias mesas aqui, ó. Maruque. Você vai descer anivendo. Olha o corpo. Ali é o segundo andar que eu já mostrei pra vocês. Bom, pessoal. Acabei de chegar lá da loja da Vivian. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham conseguido ver aí um pouquinho de como é a loja. Lógico que não dá assim. Não deu pra mostrar tudo. Porque, gente, quem já foi naquela loja sabe que a loja é imensa, imensa. Tem muita, muita coisa, tá bom? Mas eu procurei mostrar aí as principais coisas pra vocês. Como vocês viram, ela tem doce, tem a parte de flores, tem bandeja, tem forminha, tem balões, tem acrílico. Tem de tudo, gente. Sério, tem de tudo. E agora, nesse período, já tá tendo muita coisa de Páscoa também. Bastante embalagem. Tem muita coisa de Carnaval. Enfim, é uma verdadeira tentação, tá bom? Ela fica bem ali no calçadão mesmo ali de Caxias, tá? Super fácil acesso, super tranquilo. E eu acho que é isso, gente. Em breve eu vou tentar gravar lá na Vivian Festas de Nova Iguaçu. Aí, assim que eu gravar lá, eu deixo o link aqui também pra vocês, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem, né? Já foram em alguma das unidades da loja da Vivian Festas, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos! 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 Beijos!